Fala da live recentemente que você fez em um cemitério na Zona Leste, que você foi parar na delegacia e todos da equipe. Outra, você ficou em choque quando o GCM falou que ia te prender? Abraço! É, essa live foi foda. Mano, é o seguinte, no meu canal, eu tô tentando sempre variar o conteúdo, tá ligado, mano? Eu sempre fiz live de Uber, na madrugada, blá blá blá, mas... Puta, eu gostava de terror, irmão. Então... Eu dava muita risada, mano. Exatamente, tô querendo trazer essa parada. Eu, assim, eu fui o primeiro motorista de aplicativo que grava na madrugada, que levou ao vivo pra dentro do cemitério, fazer live de terror, blá blá blá. Agora tem uns caras que tá fazendo aí, mas não adianta, pai. Você vai ter que aceitar que eu fui o pioneiro do bagulho. Entendeu? Não adianta. Isso aí é um bagulho que você vai colocar a cabeça no travesseiro pro resto da vida e vai ter que aceitar. É, e tudo que é bom se copia, né? Exatamente, tá super normal. E segue o jogo, velho. Super natural, é isso. Só que o que acontece, eu entrei nesse cemitério aí pra fazer a live. Quando eu entrei no cemitério lá com a galera, que eu tenho... Eu tinha uma equipe lá, mas tô sempre trocando minha equipe, tá ligado? Entrei com a rapaziada no cemitério e quando eu tava lá no cemitério... A porta do portão tava aberta do cemitério, entramos ao vivo, passamos pela portaria, tudo. Normal. Cheguei no cemitério, tinha um outro cara que tava fazendo ao vivo também. Tá ligado? No mesmo cemitério? Não, não, não no mesmo. Ele tava fazendo ao vivo de Uber. Ah, tá. Entendeu? E aí, os caras do cara, que era a DM do cara, foi pra minha live e viu que eu tava no cemitério. Aí foi lá e o cara falou assim, nossa, vamos ligar pra polícia e não sei o que, bababá. Como todo mundo gosta de uma treta, né? Mano, os caras tiraram vários prints e me mandaram. Eu tenho todas as provas, os bagulhos, tá ligado? E aí, o cara que é dono do canal, quando viu os ADMs dele falando assim, ó... Mano, o Narata tá no cemitério, vamos chamar a polícia pra ele, papapá. Ele pegou a canequinha de café dele e fez assim, ó... Não ia fazer isso não, pô. Caralho, velho. Aí é treta. Irmão, isso é atitude de homem, caralho? Nem fuder, né, irmão? Isso não é atitude de homem. Se alguém entrar na minha live falando que vai prejudicar alguém, Falaram, rapaziada, vocês não vão fazer isso, mano. ADM, meu? Eu mando o cara tomar no cu. Já mandei vários. Vai pra casa do caralho, caralho. Você tá querendo fuder o cara por quê? Mas foda-se, demorou. O que aconteceu? Ligaram, mano, pra um cemitério lá do interior. O cemitério do interior passou o contato do cemitério onde eu tava. E aí ligaram pra outro cemitério, chamaram o presidente da associação dos cemitérios. Caralho, virou uma zona, mano. Chamaram a GCM, polícia militar. De repente eu tava no cemitério, mano, no chat. A polícia tá aí, a polícia tá aí. Nem eu sabia que a polícia tava lá. Os caras estavam te avisando. A polícia tá chegando, a polícia tá chegando. E eu falei, caralho. E eu comecei a ver as lanternas, mano. Puta, uma pá de gente vindo de lanterna dentro do cemitério. Eu falei, mano, fodeu, velho. E eu só com uma faquinha, né? Tipo, caralho. Com a faquinha de gato de laranja. Caralho. Mano, eu com uma pá de pai de família junto comigo. Tinha uma mulher lá, que é a Nina, mano. Mano, tipo, não é assim, olha. Mas, porra, já tem uns seus 40 anos, tá ligado? Entendeu? Tem 40 anos, não parece. Eu com 33... 40 anos tá fodido, irmão. Mano, imagina a adrenalina como a gente ficou. Dentro do cemitério, uma pá de lanterna vindo. A gente não sabe se ela é ladrão, se ela é polícia. E vindo. E era lá no quarto a parada, né? É, velho. E eu falei, caralho, mano, essa porra. O que tá acontecendo, né, mano? E eu tentando demonstrar pra galera que eu tava firmão, né? Mas não tava. Não tava, caralho. Eu falei, mano, fudeu. Se acontecer alguma coisa com alguém daqui, é eu que vou ter que segurar o BO, né? E aí eu vi dois policiais, assim, ó. Num fundo com um três oitão, assim, ó. Os policiais com mais medo do que eu, tá ligado? E eu falei, caralho. Eu falei, opa. Tô aqui. Tamo gravando aqui. Só o que acontece. Os policiais já sabiam de tudo. Já estavam na minha live. Já sabiam que eu tava online, que eu tava ao vivo. Já sabia a porra toda que tava acontecendo. Só a gente que não tava sabendo. O mundo tava sabendo, tá ligado? E a gente não. E aí, beleza. Os caras me abordou. E aí, não sei o que, bababá, começou a conversar. A gente tá acompanhando sua live aqui, não sei o que, mas você não pode entrar. Tava lá o presidente do cemitério. Polícia. Vamos lá pra fora. Vocês entraram por onde? Entramos por esse portão. Ah, mas esse portão tava fechado. Não tava fechado. O portão tava aberto. Só tava encostado. Mas tava aberto. Sem cadeado, sem porra nenhuma. Pá, não sei o que, saímos. Não que você vai na delegacia, que não sei o que, bababá. E eu falei, mano, não precisa nem falar com ninguém, velho. Eu vou segurar o BO, fui linha de frente lá. Falei, mano, é comigo. E aí, trocando ideia com os policiais. Não, que você tá fudido, não sei o que, bababá. E aí, outro policial falando. Não, esse policial não pode fazer isso. Ele tá... Então, tipo assim. Tinha um policial que tava do meu lado. E o outro tava contra. Ele não era seu seguidor, não? Ele não falou. Ele não falou. Mas isso podia ser, né? Ele não podia. E ele me chamava de canto e falava, mano, não faz isso. O policial, velho, não faz isso. Não sei o que. E o outro policial, não, que não sei o que. E os caras lá, que eram o presidente lá do cemitério lá, da porra toda. Falando, não, tem que levar ele pra delegacia, que não sei o que, bababá. Isso não pode acontecer. Mano, por fim. Ficamos lá umas duas horas. Fui pra delegacia. Os policial me tratou super bem. Chegou na delegacia lá, o delegado falou. Mano, vocês tão de brincadeira com a minha cara, né? Falou pros policial. Não. Eu resolvendo uma pá de homicídio aqui, vocês vêm me falar que os caras entraram no cemitério, porra. Tá de brincadeira com a minha cara. Na madrugada ainda, né? Aí os policial veio, trocou ideia com nós. Aí tinha um cara que tava comigo, que não queria passar o RG pro policial. Você falou, fudeu. Não quer passar o RG, fudeu. Falei, mano, ele passou o nome... O policial falou pra ele, qual é o seu nome? Ele falou, gato roco. Ai, cara, hein. Eu sei que ele não gosta de mim, mas até o salve pra você, mano. Foda, eu dei risada pra caralho, tá ligado? Eu não sei se ele ficou nervoso, se... Não sei, mas ele falou isso pro policial. Mas rachou o bico, os policial deu risada. Aí ficou... Como ele falou o nome errado, a gente ficou mó cota parado lá, porque teve que puxar realmente a ficha dele. Bá, 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 bí, bí, bí. A gente ficou lá fora e tal. E aí, porra, não deu nada, né? Até agora. Não sei se essa porra foi pro Ministério Público ou não, não sei. Mas é um bagulho que eu falo pra vocês, entendeu, velho? É, tem que ter coragem, mano, pra fazer o... O bagulho é louco, o bagulho é louco. É difícil, a gente entrou no cemitério, pá, chamaram a polícia pra gente. Então, essas coisas aí que fizeram acabar com essas lives de terror. Ou...